Fala tripulantes, sejam bem vindos. Fala tripulantes, sejam bem vindos ao canal Reis Drone. O vídeo de hoje é uma diferença desses dois drones. Roda a vinheta. Melhor mano, toca aí. Eu vou mostrar para vocês a diferença desse drone para o meu Mavic Mini. Eu comprei ele quando o drone chegou no Brasil. Eu achava que era um dos melhores drones. Eu ia conseguir fazer filmagens aéreas lindas e maravilhosas. Eu vou mostrar para vocês que o Mavic Mini é tão fácil de pilotar, que meu sobrinho que nunca pegou num drone, vai fazer um voo com ele. Esse é o Mavic Mini. Agora eu vou fazer o voo com outro drone. Tô bom, que não é bom agora aí, ó. Esse aqui, ele não possui GPS e ele não tem sensores nenhum. A câmera que comanda é o lado que vai? Caramba, é que isso é? É, é. Esse aqui faz tudo, vai para o lado, para o lado. É a hora, mano. Que leu. Olha lá, desliguei. O que? Desligou, ligou. Olha lá. Tá louco, filho? Olha lá, desliguei. Ah, não, não. Tá louco? Bom dele, que você consegue fazer algumas manobras. Vou desligar ele no alto. Aí, desliguei agora. Vou desligar ele, ó. Ah, tio. Agora não deu certo. Agora, meu sobrinho vai tentar pilotar o outro drone. Difícil, mano. Não dá, muito difícil. Esse aqui é difícil de pilotar, hein, neguinho? É. Joga para o alto. Não vai, mano. Joga e você acelera. Vai, um, dois, três e foi. Vai. Aquele lá é mais difícil. Ele só vai reto quando eu coloco para cima. Eu estou jogando para cima. Ele só vai reto aqui, ó. Agora ele vai controlar o Mavic Mini. Ele nunca pilotou, hein? Ele nunca pilotou, hein? Fala alguma coisa, meu. É fácil, não é? É bem mais fácil. O que você está... É, galera. Esse aqui é muito mais fácil. Muito mais simples. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar a notificação. E é isso. Valeu! Traz ele aqui para perto. E aí E aí E aí Aí você finaliza os vídeos E seu sobrinho fica aqui Querendo brincar com o drone Consegue nem fazer o bicho voar Olha lá, vai Vamos ver se é bom mesmo Joga não, joga no alto Vai meu, ele não sobe Que carinho com o drone, hein Ele tá errado Ele tá errado? O drone tá errado, vocês tão vendo Agora vai Olha lá, ó Agora vai Um dia ele aprende Aqui, ó Assim é novo, ó Vai dar perueta Então é isso aí tripulantes O vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Acabou a bateria Acabou a bateria O bicho tá jogando Olha lá Não tá, sim, acabou nada Saiu um negocinho Do bicho Tchau 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 E aí